Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia nesta terça-feira. Tomara que ela seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuamos com muita informação para você e olha, a polícia prendeu o padrasto de um menino de 7 anos que está desaparecido há mais de 20 dias. O padrasto é suspeito porque teria sido a última pessoa a ter contato com a criança. Acompanhe. O menino de apenas 7 anos está desaparecido desde o dia 9 de fevereiro. A mãe contou em depoimento que deixou o filho em companhia do padrasto. Ele afirma que saiu para trabalhar enquanto o garoto ficou em casa. A polícia acredita que Ícaro não teria como sair sozinho da residência, que tem grades e a cercada de segurança. Peritos examinaram o quarto da criança e estranharam que o carro do padrasto tenha sido lavado logo depois do sumiço do garoto. Os vizinhos não perceberam nenhuma movimentação estranha na casa. Nenhum sinal de arrombamento foi encontrado. Por isso, a polícia trabalha com várias hipóteses e investiga, inclusive, a versão apresentada pela família. O padrasto do menino foi preso no fim de semana. Alois Gebauer, de 42 anos, foi a última pessoa a ter contato com o garoto. Segundo a polícia, ele apresentou contradições sobre os horários e os locais em que esteve no dia do desaparecimento. Essas informações estão sendo trazidas de maneira contraditória e de maneira omissa, vamos colocar dessa forma. A gente passa a suspeitar do motivo dessa postura. A família diz que a prisão temporária por 30 dias é uma medida precipitada. Preciso que a polícia me dê uma resposta sobre isso. O alóis está preso. Agora, onde que está meu filho? Cadê o meu filho? Qual é a resposta para isso? Veja agora este caso. Uma família foi flagrada levando uma criança para ajudar no furto de sandálias. As imagens do circuito interno de segurança mostram a chegada de uma mulher grávida, de um homem e de uma menina. Eles analisam os pares de calçados. Primeiro, a mulher furta um par e o coloca na bolsa. Na sequência, é a vez da criança esconder uma sandália por dentro da roupa. Os itens furtados têm alarme de segurança, mas todos foram retirados. O flagrante aconteceu em Santa Maria Norte, no Distrito Federal, e por enquanto, os suspeitos ainda não foram localizados. Novidade no caso do desaparecimento do neto de Chico Anísio. A polícia encontrou roupas e documentos do rapaz, que está sumido há uma semana. Depois de seis dias de buscas, a polícia encontrou a primeira pista do paradeiro de Riambrito, na cidade de Quissamã, no norte do estado. Os documentos e as roupas que o neto de Chico Anísio usava quando saiu de casa foram localizados no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Rian está desaparecido desde a última terça-feira. Ele foi visto pela última vez na saída de um shopping center na zona sul do Rio, onde teria feito um saque num caixa eletrônico. As imagens do circuito de segurança registraram o momento em que Rian entrou num táxi. A família fez um apelo para que o motorista se apresente à polícia e informe onde deixou o produtor musical. Agentes da Delegacia Descoberta de Paradeiros, aqui do Rio de Janeiro, seguiram para a Quissamã e tentam localizar Riambrito em hotéis e pousadas da região. A polícia de Quissamã e os bombeiros também foram acionados e fazem buscas numa extensa área de preservação ambiental. Rian Brito é filho dos atores Niso Neto, filho de Chico Anísio e Márcia Monteiro Brito. Segundo os pais, ele disse que iria a uma alta escola e não voltou para casa. Niso Neto informou que o filho não bebe, não consome drogas e não tem histórico de depressão ou qualquer problema psicológico. Ainda sobre esse assunto, nós vamos agora direto a Campos, no Rio de Janeiro, com a repórter Dorlane Delesposte, que tem mais informações. Dorlane, bom dia. Quais são as novidades deste caso? Oi, César. Muito bom dia para você. Muito bom dia também a todos que acompanham o nosso programa. As buscas foram retomadas agora pela manhã. É uma área de restinga, de preservação ambiental, no Parque de Jurubatiba, que fica em Quissamã. Não só as equipes da Polícia Civil, como também do Corpo de Bombeiros, fazem essas buscas que foram prejudicadas ontem por causa da chuva. Inclusive, um helicóptero, César, está sendo usado para tentar encontrar o paradeiro do Rian. Vale a gente ressaltar também que essa investigação é de responsabilidade da Delegacia de Paradeiros do Rio de Janeiro. E vale também a gente ressaltar que qualquer informação sobre o taxista também é de fundamental importância. Então, como eu disse, as buscas estão sendo realizadas. Novamente, qualquer informação, César, a gente vai falar para vocês e a gente volta ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações. Uma ótima terça-feira a você e a todos os nossos amigos do Rio. A gente espera realmente que ele possa ser encontrado com vida e que essa história possa ser esclarecida, porque é um grande mistério. Na verdade, é um grande mistério. E ainda no Rio de Janeiro, o cantor Tico Santa Cruz procurou a polícia para denunciar que está sofrendo ameaças de morte. Entenda melhor essa história na reportagem. Em um vídeo postado nas redes sociais, Tico explica que procurou a polícia após receber ameaças contra ele e contra a família. Tico Santa Cruz também se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Rio para falar sobre o caso. Pelo menos, 25 usuários do Facebook devem ser chamados para prestar depoimento nos próximos dias. Eles teriam sido identificados como autores de xingamentos e até pedidos de agressão do artista. Tico Santa Cruz é conhecido nas redes sociais pelas opiniões polêmicas e por posts que falam de política. O cantor agradeceu a ajuda de fãs e amigos e disse que nesse tipo de situação ele precisa contar mesmo com o apoio da polícia. E agora nós vamos conversar com o cantor sobre essas ameaças. Ô Tico, bom dia para você, obrigado por estar conosco aqui no Hoje em Dia. Que tipo de ameaças você recebeu e vem recebendo ainda? Bom dia César, bom dia a todos. Bom, na verdade, essa questão das ameaças, ela vem de duas frentes, né? Uma que é a frente nas redes sociais, que são ameaças virtuais, ou seja, que são crimes de internet, aos quais alguns advogados que estavam acompanhando a minha página observaram que já estavam excedendo o limite do bom senso e tudo, da boa convivência. As pessoas não aprenderam ou desaprenderam a discordar de forma de usar argumentos e foram feitas algumas denúncias na DRSI, né? Que é a Delegacia de Crimes de Internet, envolvendo 25 perfis. Nesse caso, a gente sabe quem são as pessoas que foram... que estão usando as redes sociais para poder fazer esse tipo de ataque. e a polícia deu abertura ao inquérito já, e daí pra frente eles vão seguir com as investigações até chegar nessas pessoas. A outra frente é uma frente que a gente não sabe exatamente do que se trata. São ameaças que vêm pelo telefone, telefone fixo, né? E começaram a acontecer no ano passado, em novembro. Eu preferi esperar, segurar, porque, enfim, eu falo abertamente sobre várias questões. Eu acho que, naturalmente, as retaliações ou essas respostas poderiam, de fato, acontecer. Essas ameaças eram a mim, né? E não a minha família. Então, eu preferi segurar de novembro até agora. Mas, nessa última semana que passou, a gente recebeu uma ameaça aqui em casa. Eu atendi o telefone, eu gravei o vídeo, gravei o áudio. E a pessoa fala que vai, enfim, tomar atitudes em relação aos meus filhos. A minha filha é o meu filho. Eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 14 anos. Então, nesse momento, eu achei mais prudente, obviamente. Não sei se é trote, se é jogada política, se é alguém que está tentando manipular, de alguma maneira, essa pressão em cima de mim. Mas eu acho que, como toda pessoa que passa por esse tipo de situação, o correto é você ir até a delegacia de polícia e comunicar. O fato é que, como eu sou uma pessoa pública, e os meus posicionamentos, as questões das quais eu estou abordando, ganham proporções muito grandes na internet. Então, a gente não sabe exatamente quem é e de onde vem esse tipo de ameaça. Eu procurei a Secretaria de Direitos Humanos, né? E essas pessoas da Secretaria minha indicaram até o Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o José Mariano Beltrame, que me recebeu muito bem. Não há nenhum privilégio isso. Ao contrário, as pessoas acham que é algum privilégio, porque eu sou artista. Qualquer pessoa que esteja numa situação delicada e que tenha uma projeção, como a projeção que, de certa forma, eu alcancei, precisa, de alguma maneira, ter uma abordagem um pouco mais próxima. Porque você imagina que se acontece alguma coisa comigo, como é que vai acontecer? Como é que a população reage? Ou seja, deixa uma brecha muito grande para que o sistema público de segurança também fique à mercê desse tipo de acontecimento. Então, ele não fez nada demais, assim. Ele me orientou às questões que deveriam ser feitas. Eu tomei todas as atitudes às quais ele me orientou. E direcionou a Draco, que é a delegacia responsável, para que fosse aberta uma investigação, a quebra de sigilo do meu telefone. E as investigações começaram, então, a partir desse momento. Bom, você fez o certo. A gente espera que nada possa acontecer com relação a você e a sua família. E as pessoas têm mais é que denunciar e procurar a polícia sempre que algo assim, desse tipo, aconteça. E a gente espera, realmente, que nada mais possa acontecer. Porque a gente vive num país democrático. Muito obrigado, viu, Tico? A gente espera, realmente, que a gente possa continuar convivendo num país absolutamente de paz, como é o Brasil. Aliás, Voltaire escreveu a seguinte frase. Não concordo com a palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Por isso, ele é considerado o pai da democracia. Então, você pode discordar daquilo que uma pessoa pensa, daquilo que uma pessoa escreve, daquilo que uma pessoa diz, mas você tem que defender o direito. Por isso, nós batalhamos tanto por uma democracia, conquistamos essa democracia e temos que exercer a democracia, que é o direito de cada um falar aquilo que pensa e escrever aquilo que pensa. Muito obrigado, viu, Tico? Tomara que nada de mais grave possa acontecer, além dessas ameaças, principalmente quando é de internet. Tem muita gente que, a gente já falou sobre isso, muita gente que se defende atrás de um teclado e que é um covarde, na verdade, atrás de um teclado, de um computador. Bem, prosseguindo aqui com o noticiário, os bombeiros continuam as buscas pelo entregador de gás José Alves de Souza, que desapareceu durante uma enchente na semana passada. As últimas imagens do homem foram feitas quando ele tentava salvar a moto com a qual trabalhava. O veículo caiu em um córrego durante uma forte chuva que atingiu a zona leste de São Paulo e ele se atirou na água para tentar recuperá-la. Na sexta-feira, um corpo foi encontrado na região onde o entregador desapareceu, mas tratava-se de uma outra pessoa, possivelmente assassinada. E 15 dias após um trote violento em Calouros de uma universidade, três estudantes foram expulsos da instituição. Os veteranos foram acusados de queimar com creolina e larvicida pelo menos 12 alunos novatos. De acordo com a instituição de ensino, os três alunos estudavam agronomia e foram os responsáveis pela violência. Outros cinco veteranos que também participaram desta violência foram suspensos por 60 dias. E outras quatro alunas foram apenas repreendidas e passarão por acompanhamento psicológico. O grupo é acusado de jogar creolina e larvicida nos Calouros na semana de recepção dos novos alunos. Pelo menos 12 novatos tiveram queimaduras no corpo. O caso aconteceu na faculdade da Amazônia, em Vilhena, Rondônia. A mãe e o padrasto do menino Ezra, encontrado morto dentro de um freezer em setembro do ano passado, devem ser transferidos a qualquer momento para um presídio. O padrasto deve ser levado para o presídio em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Já a mãe de Ezra deve ser encaminhada para o presídio feminino em Santana, na zona norte. O casal vai responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Os dois passaram a noite na sede da Polícia Federal, depois de prestar depoimento. O conteúdo ainda não foi divulgado. Os acusados foram presos em novembro, na Tanzânia, pela Interpol, que é a Polícia Internacional. Mas a deportação deles para o Brasil aconteceu só na última sexta-feira. O corpo do pequeno Ezra, de sete anos, foi encontrado por um parente do padrasto, dentro de um freezer no apartamento da família, no centro da capital paulista. E o número de desempregados subiu assustadoramente nos últimos meses. E quem disputa uma vaga tem mais uma preocupação. Não errar ao fazer o currículo. Preste atenção nesta reportagem da Elaine Cortez e descubra que tem gente que ajuda a preparar este importante documento. Mais de um milhão e meio de brasileiros ficaram desempregados em 2015. É como se a população de dez municípios do Vale do Paraíba perdesse o emprego. Ou mesmo que os moradores de sete cidades da Baixada Santista, de repente, não tivessem mais trabalho. É muita gente. E esse número nem contabiliza ainda as perdas desses dois primeiros meses do ano. Edilton está nesta estatística. Faz seis meses que entrou para a lista dos desempregados. É uma sensação muito preocupante, né? Que começam a chegar as dívidas e você não tem como pagar. E se procura, vai de um lado, vai de outro e está muito difícil. Ele tem encontrado pessoas com um grau de instrução maior e mais experiência, dispostas a aceitar salários menores. A concorrência está muito grande e é isso. Hoje mesmo eu já passei por umas três empresas aí procurando e nada. Nos CAT também você vai. O pessoal está saindo de outra área para poder procurar na sua área. Às vezes ganha um salário melhor, mas está procurando uma área que não é a área dele, mas acaba atrapalhando as pessoas que têm experiência na área. Passar por essa situação em meio à crise, com inflação em alta e oportunidades em baixa, é mais do que perder a renda. Perde tudo, né? Eu perdi, assim, muitas coisas, necessidade, passeio, as contas atrasadas. Eu moro de aluguel e pago um aluguel e eu fico desesperada quando eu fico atrasando as minhas contas. Começo a chorar, sabe? Ajuda para a minha família, minha mãe que me ajuda um pouco também para pagar as contas de água e luz. No momento eu estou desempregada, quem trabalha é meu esposo, mas a gente, assim, tem três filhos, né? Então saio, deixo o currículo e a gente fica bastante nervoso mesmo. Chega no final do mês, tem conta para pagar e a gente não vê dinheiro. Uma folha, 15 linhas e eis o desafiador currículo. Esse cartão de visita tão objetivo fala muito sobre o candidato. O que a pessoa precisa para chegar aqui e fazer o currículo? Trazer a carteira profissional. O objetivo, a gente pode colocar. O objetivo delas, por exemplo, ela quer ser costureira e a gente já coloca, ela já definiu que está procurando emprego de costureira, então já coloca. Ou se às vezes a pessoa chega aqui e fala, ah, mas eu queria que colocasse a disposição da empresa. Aí a gente coloca também. É a propaganda que vem de o que cada um é capaz de fazer. A gente não sabe o que põe, sabe o que vai convencer a pessoa. O Escreve Cartas, um conhecido programa do Poupa Tempo, que só nesta unidade da capital paulista, conta com cerca de 80 voluntários, tem ajudado as pessoas a redigir outros textos. Se antes a demanda era para cartas escritas à mão, agora é a vez dos currículos. A gente fazia uma média de 5 currículos por dia e agora a gente está fazendo média de 30, mais ou menos. Elaborar um currículo pede outra habilidade que muitos ainda não têm. No computador, eu não sei mexer. Agora fazer um currículo na mão, eu sei. Mas tem que fazer no computador. O desafio para seu João é surpreender no currículo aos 64 anos. Passou-lhe 60 anos para arrumar emprego no Brasil inteiro. É difícil, muito difícil. Imagine agora, além da barreira tecnológica, a dificuldade de se expressar. Pelo fato de eu nunca ter passado por isso, eu não tive essa experiência ainda, mas eu creio que eu vou ficar um pouco do tímido, porque eu não sei o que falar, na verdade, na hora H, entendeu? Eu ainda vou passar por isso, eu ainda não tenho essa experiência. Gustavo tem 17 anos. A carteira dele está novinha, com as folhas em branco. Ele não vê a hora de ter o primeiro carimbo. Veio da Bahia este mês em busca da sorte na capital paulista e trouxe muitas dúvidas. A gente tem que pensar direito como fazer um currículo, se ele vai ser bem visto, entendeu? Na verdade, a gente tem que fazer um currículo bom, na verdade. Então essa é a preocupação que a gente tem, né? Apesar de importante, só um bom currículo não recoloca ninguém no mercado. Principalmente neste momento em que a oferta de vagas diminui e a concorrência só aumenta. Os empregadores estão em busca de profissionais versáteis, que possam ocupar várias funções diferentes para suprir a falta daqueles que foram demitidos. Então a qualificação nunca foi tão importante. Enquanto o Poupa Tempo ajuda na preparação dos novos currículos, o CATE, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, desperta os que procuram uma outra chance de emprego formal para a necessidade de aproveitar o tempo livre e voltar mais preparado quando a próxima entrevista de emprego surgir. Hoje o CATE oferece as oficinas de orientação, que é educação para o mercado de trabalho, educação e qualificação para o mercado de trabalho, elaboração de currículo, entrevista de emprego, empreendedorismo. Então às vezes eu quero ser o meu próprio chefe, quais são os caminhos que eu devo seguir para isso? Com a oportunidade gratuita, muita gente se sente mais segura para encarar os concorrentes. O CATE oferece realmente essas oficinas nessa intenção de despertar no trabalhador a importância de se qualificar. Eu preciso ser um diferencial no mercado, né? Então eu preciso ter alternativas de como buscar isso daí. As nossas oficinas, elas têm esse sentido. Em tempos de economia instável, ganha espaço quem não perde tempo. Eles escolhem os melhores, né? E no portal R7 você confere dicas para fazer um currículo sem erros e conseguir a sua vaga. Um estudo é sempre muito importante em qualquer fase da vida, independentemente da idade que você tenha. E você precisa, além do estudo, de uma determinação. Principalmente quando a sua determinação não tem limites. A maior prova disso é a história de superação que você vai ver a partir de agora na trajetória de um professor. Veja o exemplo de vida dele nesta reportagem de Samara Bastos. Seja notificado. Advogado. Pode notificá-lo. Professor. Nós temos que manter essa qualidade. E se não bastasse, doutor em direito civil. Ele é um mestre do direito civil, ele escreve, ele trabalha com o direito. Na bagagem, ele também carrega o bom humor. Adora uma piada. Tô de ouro, tô de ouro. E hoje você não gostaria da minha roupa. Por quê? Porque eu tô toda de verde. Não, eu não falo uma coisa dessa. Ele é corinthiano. Roberto Boloini é deficiente visual, mas enxerga a vida sem limites. A coleção de diplomas conta uma trajetória de superação e de muito sucesso. Ele é graduado, tem mestrado e doutorado. Roberto nunca teve a pretensão de dar aulas. Aliás, não sabia nem se ia conseguir concluir os estudos. Aos 10 anos de idade, ele perdeu completamente a visão. Ainda estava na terceira série do primário. E por conta da deficiência, teve que parar de estudar durante um ano. Muito difícil porque era um período que eu estava ainda me adaptando. Imagina uma criança que em um dia enxerga tudo e depois de alguns dias já não vê mais nada. Era uma dificuldade grande, eu não tinha mais condição de me locomover sozinho, de brincar na rua. E eu fiquei praticamente um ano em casa, recluso, sem possibilidade de sair. Roberto é o filho mais novo de seu Roberto e dona Lourdes. A deficiência visual é herança do pai. A doença provoca o descolamento da retina e, consequentemente, a cegueira. Quatro anos fiz várias cirurgias e a última que eu fiz, eu fiquei um mês enxergando. Aí deu um novo descolamento e eu resolvi não mais operar. E aí foi rápido, porque você não operando em questão de 24, 48 horas, apaga. Vai perdendo efetivamente a visão, é um processo muito rápido. Mas não demorou para provar que a vontade de vencer na vida deixaria qualquer limitação para trás. A primeira superação começou na escola, ainda criança. Para acompanhar os estudos, Roberto contava com a ajuda da mãe. Dona Lourdes lia todos os livros para o filho. Embora tivesse só o terceiro ano primário, com toda a dificuldade dela, ela era pós-graduada em amor para os filhos. E ela se dedicou muito para mim. Além de me levar na escola, de me buscar, de me levar e me apanhar na escola, ela, no começo, como não existiam livros, ela lia os livros para mim, para que eu pudesse fazer as minhas lições de casa. Foram nove anos de estudo, sem nenhuma reprovação. O desafio seria agora a faculdade. Encontrar livros de direito em Braly era uma raridade. Quem me ajudavam eram pessoas voluntárias, que fazem esse tipo de trabalho. Na época faziam esse tipo de trabalho. Então eu comprava os livros para pagar em 10, 12 vezes, os livros que todos compram. Comprava fitas cassetes, que quem está me assistindo, me vendo muito, nem sabe o que é. A fita cassete era uma fita de gravador e essas pessoas gravavam os meus livros. Para você ter uma ideia, um livro de direito civil, que eu sou hoje professor, mais ou menos umas 40, 50 fitas cassetes. Foram cinco anos de curso e 100% de aproveitamento. No quarto ano, Roberto conseguiu um estágio na Defensoria Pública de São Paulo. Foi o primeiro deficiente aceito neste serviço. A maior dificuldade é que na época ainda os computadores estavam iniciando. E sintetizadores de voz, como existe hoje, para os deficientes, não existia. Então eu tive que fazer um curso, é uma coisa bem antiga, de mecanografia, que é a datilografia. Eu aprendi a datilografar e datilografava sem ver o que eu estava datilografando. E se eu errasse uma palavra, eu tinha que rasgar toda a folha e recomeçar de novo. Então era uma tensão muito grande, mas não obstante, assim mesmo eu conseguia peticionar. Depois de vencer tantos obstáculos, o título da Ordem dos Advogados e o mestrado foram consequências e boas. Além de advogar, Roberto conseguiu emprego de professor na disciplina de Direito Civil nesta universidade. Já são 21 anos dando aulas. Todos procuram se inspirar nele e o reputam profissional de altíssima qualidade. Professor Bolognini, como é chamado pelos colegas, vira referência quando o assunto é memória. Acredite, sabe de cor todo o Código Civil brasileiro. É uma pessoa de inteligência acima do normal. Os alunos amam o professor Bolognini. Deficiências temos nós. Ele não tem, sinceramente, nenhuma deficiência. Ao contrário, não é? Ele grava o nome dos alunos pela voz em todas as turmas. A partir de um mês, dois meses, ele já sabe com quem ele está falando. Sim, essa é outra habilidade do professor. Ele grava o nome das pessoas reconhecendo a voz. Tchau, Marcos. Ah, o Elio estava aí. Eu não sabia que o Elio estava aí. Tchau. É uma memória que a gente acaba desenvolvendo. A nossa memória fica muito aguçada até por conta da falta de visão. E você acostuma a identificar as pessoas pela voz. Hoje é o primeiro dia de aula dessa turma. A maioria só conhece o professor dos corredores. É um professor diferente que todo mundo ouve falar há muito tempo aqui na faculdade. A gente tem uma ótima fama, assim. É um ótimo professor. Roberto dispensa cão-guia e bengala. Para chegar aos lugares, inclusive na sala de aula, ele conta com a ajuda da esposa, dos amigos e dos funcionários da universidade. Na classe, domínio total. Eu não uso a lousa, obviamente não uso, mas o meu ritmo de aula, o meu tipo de aula, ele possibilita a vocês anotar a aula. Então, quando tem alguma questão importante que, eventualmente, eu colocaria na lousa, eu falo mais lento para vocês anotarem. A minha relação é a mais tranquila possível. É uma relação de autoridade, sem ser autoritário. É uma relação de amizade, com respeito e com respeito, sobretudo, à dignidade das pessoas. Assim como o Código Civil, as aulas também estão na cabeça. Nada de material por aqui. Como eu crio as aulas, quando eu acabo preparando as aulas, eu faço todo o preparo e tenho na cabeça mesmo aquilo que eu tenho que ministrar, o conteúdo que eu devo dar. E a prática me ensinou em mais de 20 anos, assim, trabalhar e deu certo. E é por isso que eu não uso lousa, é por isso que eu não trago material. Para corrigir as provas, ele tem a ajuda da esposa, dada por um juiz de um caso prescrito e que entrou em decadência. Bom, essa questão 1, ela vale 6 pontos. Ele disse que está certo ou errado e dá a pontuação. É 0,5. Ele é bem exigente. Os dois se conheceram na sala de aula. Maria Helena era aluna do Roberto. E na hora de ir embora da sala, eu pedi que alguém me auxiliasse para ir para outra sala. E ela se colocou à disposição. E aí, quando eu peguei no braço dela, ela estava toda perfumada, toda charmosa. E eu pedi um cartão dela. Eu falei, você tem um cartão? Você trabalha onde? Eu estou precisando de uma estagiária. Mas, na verdade, eu já estava de olho nela. Já são 18 anos de união e a parceria só cresce. Em casa, ele se vira muito bem. Mas, claro que a Maria Helena tem que colaborar. A minha esposa, mais ou menos, deixa as coisas todas marcadas aqui. Então, por exemplo, aqui eu sei que está a bolacha, eu abro esse armário. Aqui, por exemplo, normalmente tem frutas. Provavelmente, aqui vai ter uma banana. Aqui tem banana, aqui embaixo. A gente já tem uma sintonia correta. Então, ela fala para mim, Roberto, a água está no lugar de sempre, a bolacha está no lugar de sempre, as frutas estão. Então, quando eu estou sozinho em casa, eu normalmente já sei onde estão as coisas. O doutorado também aconteceu graças à esposa. Depois eu ia para anotar, depois eu digitava, passava para ele. Ela é meu braço direito, foi, é, e eu tenho certeza que, enquanto a gente estiver junto e vivos, ela vai continuar sendo meu braço direito. Sorte no amor, conquistas na vida. Roberto é um exemplo. Derruba os preconceitos e mostra que os limites estão na imaginação de quem enxerga. Quem nos acompanha sabe que hoje em dia tem mostrado diversos casos de superação, mas esse do professor-doutor é demais, né, Ana Rita? É demais. O Roberto realmente é um exemplo não só de superação, César, mas de capacidade. Nós, seres humanos, temos algo aqui em cima que muitas vezes a gente não usa da forma correta. E ele é prova de que mesmo sem poder enxergar, ele usa o seu HD de uma forma brilhante. Beijo para ele e muito obrigada por dividir a história de vida aqui junto com a gente. Os especialistas dizem que nós não usamos nem 10% da nossa capacidade cerebral, né? E segue desaparecida a menina de 8 anos que foi levada pela enxurrada na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos até Minas Gerais? Vamos conversar com a Sálua Zorcote que tem as informações para a gente. Bom dia para você, Sálua. Sálua, os bombeiros já retomaram as buscas? Ainda há esperanças? Olá, César Filho. Bom dia a você e a todos. As buscas foram retomadas no início da manhã de hoje. Militares do Corpo de Bombeiros já percorreram cerca de 8 quilômetros ao longo do Rio das Velhas. Não são feitas buscas submersas por causa da profundidade mínima do rio. Ana Alice, de 8 anos de idade, está desaparecida desde o último sábado. Ela e o avô atravessavam uma rua no município de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando foram surpreendidos por uma enxurrada. O senhor de 60 anos conseguiu se salvar, mas a menininha foi levada pela água. Logo após o acidente, vizinhos e familiares se mobilizaram na tentativa de encontrá-la. A família está muito abalada com tudo o que aconteceu. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Salo. Uma ótima terça-feira para você e os nossos amigos das Minas Gerais. Quantas e quantas vítimas nós estamos noticiando, especialmente nesse ano de 2016, com relação às chuvas que estão acontecendo nessa temporada de verão. Realmente impressionante. E agora uma denúncia muito grave, porque proprietários de uma imobiliária estariam destruindo uma área de proteção ambiental. Os terrenos loteados estão quase todos vendidos. E a mata deve começar a ser derrubada para a construção de um condomínio. Acompanhe. 160 mil metros quadrados de área de proteção ambiental. Essa região verde fica em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Só que tudo isso corre risco de ser destruído por causa da ação de grileiros. Esta suposta imobiliária, cujos donos são Wilson de Lima e Gustavo Gomes, vende lotes ilegais. O produtor do Jornal da Record se passou por um comprador. Já tem poucos lotes aqui, em aberto, porque nós já vendemos mais ou menos 96% de tudo isso que você está vendo aqui. São 364 lotes. A negociação com o cliente é muito fácil. O corretor não exige tanta documentação. Só os seus documentos pessoais. Você é casado? Não, sou. Sou o tempo. Mais fácil ainda. RG, DPF, comprovante de endereço. Os terrenos prometidos para entrega em dois meses são vendidos a 100 mil reais em várias prestações. E vocês têm qual metragem? É 5 por 25, também vendemos de 10 por 25. Segundo o vendedor, quem cuida da documentação dos lotes é o político João dos Santos, conhecido como João do Povo. O João, ele é o procurador do loteamento. Ele tem uma procuração do Wilson e do Gustavo para ser o responsável daquilo lá. Por quê? Politicamente ele está envolvido, então ele sabe o que fala. Ele é político. Então ele está na prefeitura todos os dias, ele está na Câmara. Todos os dias ele vai e vem, vai e vem e está na imobiliária. Vai e vem, vai e vem. Mas este documento, assinado pelo então secretário de Meio Ambiente, revela crime ambiental, já que o terreno está inserido na área de proteção e recuperação dos mananciais da bacia do Guarapiranga. O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar as denúncias dos crimes ambientais que ocorrem há anos no terreno. Mas o processo não foi finalizado. A área está embargada e a Prefeitura de Embudasartes seria a responsável por mantê-la preservada. O local já foi multado, como mostra este documento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quinze árvores foram cortadas na época, o que gerou uma multa de R$ 7.500. Enquanto isso, os grileiros continuam destruindo as áreas verdes e dizendo que tudo está sendo feito de maneira legal. Isso tudo aqui está documentado na Prefeitura, tudo coisa séria, não é brincadeira de vender terreno, não. A Prefeitura de Embudasartes informou que não existe autorização para o loteamento do terreno e que as providências já foram tomadas, como o embargo da área, apreensão das máquinas e abertura de boletim de ocorrência. Sobre o político João dos Santos, informou que ele tem parceria com a imobiliária e que atua com lotes de áreas livres e não áreas de proteção ambiental. O Rio de Janeiro ainda enfrenta problemas causados pelo temporal que alagou ruas e deixou a cidade em estado de alerta. A repórter Carla Chaves tem as informações. Uma chuva recorde. Desde 1998 não chovia tanto aqui no Rio de Janeiro no mês de fevereiro. Para se ter uma ideia, somente na segunda-feira choveu 69% do aguardado para o mês inteiro. E a Zona Oeste foi um dos locais mais atingidos. Nosso helicóptero sobrevoou o município de Maricá, que fica na região metropolitana, e foi muito afetado pela chuva. Várias pessoas estão desalojadas. Um condomínio de prédios está completamente debaixo d'água. Um trator tenta fazer o resgate dessas pessoas. O corpo de bombeiros também está no local. A chuva também afetou os aeroportos. Ontem, 10 voos foram atrasados e 34 cancelados no aeroporto Santos Dumont, que ficou fechado por quase três horas. Hoje, por enquanto, não há previsão ainda de cancelamentos e nem de atrasos. Mas, para essa terça-feira, há previsão de mais chuva, porque a frente fria permanece aqui em cima do rio. Deve chover fraco agora pela manhã e à tarde, mas no início da noite a chuva deve ser mais intensa. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima terça-feira a você e os nossos amigos cariocas. E ainda no Rio de Janeiro, olha, disparou a taxa de mortes de pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde. O índice bem acima da média nacional foi o maior dos últimos 30 anos. No posto médico perto de casa, Dona Josefa não conseguiu ser atendida. Com a queimação, com aquela canseira. No Hospital do Estado, pediram exames e encaminharam para um especialista, que por enquanto não tem. Caso de doença não espera. A gente vê, é como se fosse uma emergência, né? Eu não sei o que pode acontecer com ela. Numa das maiores emergências da Zona Oeste, pacientes atendidos de maneira improvisada. Corredores viraram sala de emergência. Na enfermaria, lotação máxima. Lá fora, Dona Cristiane desabafa. Foram seis horas de espera até o filho ser atendido. Nem coloca a mão no paciente. A saúde pública, infelizmente, dá uma pouca vergonha no Estado do Rio de Janeiro. Além da crise que prejudica o atendimento aos pacientes, o Rio de Janeiro tem agora outra estatística negativa no setor. Dados do Sistema de Informações Hospitalares revelam que, em 2015, o Estado teve a maior taxa de mortalidade do Sistema Único de Saúde nos últimos 30 anos. Entre 2008 e 2015, o número de mortes no SUS disparou e cresceu 46% no Rio, muito acima do registrado no restante do país. No ano passado, foram seis mortes por 100 mil habitantes no Estado, contra quatro na média nacional. Esta especialista defende a apuração mais detalhada desses números para saber por que esses índices aumentaram. Precisamos aumentar os gastos com saúde. Mas só poderemos aumentar os gastos com saúde se formos capazes de dizer para a população que esses gastos serão muito bem executados, que esses gastos resultarão em melhoria das condições de saúde. E por falar nessa calamidade que se encontra a saúde no Brasil, uma família denunciou o mau atendimento médico a um paciente com dengue, que morreu no hospital. Ele chegou a passar por duas unidades de saúde e foi atendido no chão. Foram 11 horas assim, recebendo soro no chão da unidade de pronto atendimento em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Meu filho está quase morrendo aqui, não tem uma marca para a pessoa deitar? Quando eu cheguei, ele estava deitado no chão, gritando de dor. A família conta que o Wesley Gomes estava com sintomas de dengue. Como não havia condições de ser internado na primeira unidade, o irmão dele decidiu levá-lo para outro pronto-socorro em Belo Horizonte. Esse é o descaso do nosso Brasil, o paciente saindo sem atendimento aqui, sem nenhum acolhimento, nem uma cadeira de roda para sair de dentro do hospital. Mas ele não resistiu à demora. O atestado de óbito confirma que a morte foi por dengue hemorrágica. Estou pedindo força a Deus. É só o tempo. Voltamos às UPAs por onde o Wesley passou. Elas continuam lotadas. A maioria das pessoas com suspeita de dengue. Eles falam que tem que esperar. A ficha que a médica deu no posto era para urgência, mas a médica só vai estar lá na quarta-feira. Em Minas Gerais, em menos de dois meses, a Secretaria de Estado de Saúde registrou oito mortes e mais de 62 mil casos prováveis de dengue, além de 128 casos suspeitos de febre chikungunya e 303 de zika. Está geral. As UPAs não têm condições de atender a população de dengue. Em nota, a direção da unidade de saúde disse que o paciente estava no chão porque aguardava a liberação de uma maca e que a dificuldade no atendimento é consequência da superlotação das UPAs. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro investiga a segunda morte em uma semana suspeita de Guillain-Barré. A doença é causada também pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite dengue, chikungunya e zika. No hospital, médicos e direção estão proibidos de falar. A unidade do governo, na zona norte da cidade, registrou a segunda morte suspeita pela síndrome de Guillain-Barré no Rio. O nome e o sexo da vítima não foram divulgados. Exames complementares tentam descobrir se o paciente contraiu zika vírus antes de ter os sintomas de Guillain-Barré. Desde o ano passado, o número de notificações pela síndrome disparou, justamente no mesmo período em que os casos de contaminação do vírus também cresceram. Mesmo ainda sem comprovação, a associação entre as doenças assusta. Neste hospital de Niterói, referência no tratamento da Guillain-Barré, a quantidade de atendimentos cresceu cinco vezes. Esses pacientes que apresentam a síndrome de Guillain-Barré ou outras manifestações centrais relacionadas à zika mostram uma gravidade um pouco maior. A síndrome de Guillain-Barré atinge o sistema neurológico, causando dores, fraqueza e paralisia. Pode atacar o sistema respiratório e até matar. Maria Fernanda ficou 15 dias internada. Eu era uma menina saudável, normal, e de repente eu não andava, eu não mexi os braços. É uma doença muito rápida, muito perigosa e eu poderia ter morrido. Outra doença neurológica ligada ao zika vírus é a microcefalia. O governo do Rio anunciou hoje que os casos vão ser direcionados para o Instituto do Cérebro. A ideia é atender até 50 gestantes e crianças por mês. Elas sairão daqui com relatórios especificando a dificuldade de cada uma, a necessidade que elas terão daqui para frente em termos de reabilitação. Por outro lado, a epidemia de doenças causadas pelo Aedes aegypti movimenta o mercado de serviços e combate e também prevenção ao mosquito. Tem empresas se desdobrando para atender a demanda de clientes em busca de telas de proteção e de extermínio de pragas. Veja na reportagem de Samara Bastos. É um telefonema atrás do outro. Desde que o surto do zika vírus se espalhou pelo país, Walter não desligou mais. Atendimento todos os dias, este ano, em virtude do surto, principalmente a parte residencial, com chamados para atendimento. Walter investiu em combates a pragas há dois anos, especialmente ao Aedes aegypti, mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. Na época, a população lutava apenas contra a dengue, mas ele já viu um mercado promissor. Há dois anos atrás, você já tinha uma epidemia de dengue, o que era a doença da época. Então, assim, a tendência, pelos esforços de governo, etc., a gente já previa uma situação muito pior. Mas o boom da empresa aconteceu há seis meses, desde que o zika vírus virou um problema de saúde pública. Nesse último semestre, o número de contratos aumentou 40%. A empresa do Walter já tem pedidos agendados até fevereiro do ano que vem. Nós já fizemos um investimento em meados do ano passado, tanto em estrutura, equipamentos, pessoas, a parte de treinamento, né? Já avisando esse problema que poderia acontecer aí no verão. O perfil do cliente também mudou. Cerca de 20% são residências. Só neste condomínio, na Grande São Paulo, com aproximadamente 300 casas, já é a segunda nebulização do ano, como é chamada a técnica para eliminar o mosquito Aedes aegypti. Então, teve um crescimento até acima do que nós estávamos esperando. A preocupação, realmente, de ter um ambiente com qualidade de vida. A técnica para combater essa praga é bem parecida com as dedetizações comuns. A diferença aqui é o tipo de veneno aplicado. O mosquito tem alguns hábitos que a gente procura conhecer, para depois, sim, a gente vai controlar de acordo com o hábito dele. E fazer com que esse produto já fique numa superfície, para que o mosquito consiga já, na hora que ele pousar nessa superfície, ele já vai ter o contato com esse produto. E aí, sim, ele vai se contaminar e morrer. São Paulo foi o estado que viveu a pior epidemia de dengue no ano passado. Foram 649 mil casos e mais de 400 mortes. O Zika vírus também já deixa rastros. De acordo com o Ministério da Saúde, dos 27 estados brasileiros, 22 já têm registros da doença. Assustadas, as pessoas não cansam de se proteger. É imprescindível que tenha, pelo menos nesse aspecto, segurança, né? Para a gente poder ficar confortável em casa. Seuari Ovaldo instalou telas de proteção em toda a casa. Ele mora no quinto andar e, mesmo assim, não se sentia seguro. Se for deixar tudo aberto, aí tem aquela possibilidade de entrar um bichinho desse que está circulando por aí. É meio complicado. A gente quer segurança, né? Não importa a idade, qualquer idade que a gente esteja, o mosquito vai atrapalhar. O Márcio é o dono da empresa que está fazendo o serviço aqui na casa do Seuari. O negócio era do pai dele e, nesses 21 anos de mercado, o movimento nunca foi tão grande. Aumentou em torno de 150% esse ano. Ano passado, num dia bom, nós tínhamos em torno de 5 a 10 ligações por dia. Hoje já ultrapassam mais de 40 por dia solicitações de novos orçamentos. Na empresa, os pedidos se acumulam e o técnico tem que correr. A exigência dos clientes é a entrega rápida. Para atender a demanda, a empresa desenvolveu esta tela, que é fixada na parede com velcro. A vedação dela é de 100%. Ela é muito fácil de instalar, muito prática. É só tirar o adesivo e colar na janela. Quer dizer, é uma solução para quem está aí no desespero de querer se proteger dentro de casa? Sem dúvida. Muito simples de instalar e muito rápido para a gente poder desenvolver ela. Há menos de um ano, a maior parte dos contratos eram fechados com escritórios ou comércios. Hoje, 90% das instalações são residenciais. Todos os clientes estão ligando pedindo urgências exatamente por causa desses motivos. De gravidez, filhos pequenos, preocupação com o Zika vírus. Um mosquito tão pequeno, mas que já movimentou o país inteiro. Para muita gente, arrumar soluções para ficar longe do Aedes aegypti virou uma corrida contra o tempo. Agora estou tranquilo em casa. E justamente por causa desse mosquito, do Zika vírus e dos frequentes casos de microcefalia, muitas mulheres adiaram o sonho da maternidade. Não é verdade, Renata? É verdade, César. O doutor Sproester já está aqui. E o tema de hoje de você e o doutor interessa a muitas mulheres. Congelamento de óvulos. Como é que é feito? A partir de que idade? Como é que é esse tratamento? Será que dói para fazer essa retirada dos óvulos? Quanto tempo depois você poderá utilizá-lo para o tão sonhado desejo de ser mãe? Não sai daí. Que o doutor Sproester volta já. César, muitas dúvidas, viu? Vamos continuar. Eu tenho muitas, inclusive. Muitas. Olha, vamos continuar com o noticiário para você. Três pessoas morreram e outras dez ficaram feridas em um grave acidente entre um ônibus e um trem. O impacto, para que você tenha ideia, foi tão violento que o ônibus virou. Veja. Um cenário de destruição e mortes. Foi feio, feio mesmo. Muita gente, muita gente correndo. Feio demais. Um trem bateu na traseira de um ônibus no município de Santa Rita, que fica na região metropolitana de João Pessoa. O impacto foi tão forte que o ônibus, de 17 toneladas, tombou. O interior dele ficou completamente destruído. Outros passageiros ficaram feridos. Quase todos foram atendidos no maior hospital público da Paraíba. Alguns permanecem em estado grave. O representante da empresa contou que o ônibus foi abrigado a permanecer parado na linha férrea. Os testemunhos falaram, relataram, que o ônibus passou em quase a sua totalidade a linha férrea e foi obrigado a parar para que não passasse por cima de alguns motoqueiros e um carro que parou. A polícia civil vai investigar o caso. O que eu achei mais absurdo foi o motorista não abrir, pelo menos, as portas dos ônibus para que os passageiros desocupassem com o ônibus. E agora mais um caso da série Eu Nasci de Novo, porque um carro despencou do nono andar de um edifício garagem. O manobrista tinha ido buscar o carro solicitado pelo cliente no edifício garagem, que fica em Salvador. Segundo a polícia, o rapaz perdeu o controle do veículo. Ele teria passado a primeira marcha ao invés de engatar a ré. Por isso, o carro despencou do nono andar e só parou no primeiro. O manobrista, de 32 anos, ficou preso dentro do carro. O veículo só não caiu até o térreo, porque ficou pendurado entre duas vigas de concreto. Oito homens do corpo de bombeiros participaram do resgate, que durou cerca de duas horas. Mas, apesar da gravidade da queda e do susto, o manobrista teve apenas ferimentos leves. E mais um caso de racismo no futebol. A polícia tenta identificar um torcedor do Náutico, que foi flagrado imitando um macaco durante o clássico do último domingo contra o esporte no Recife. A diretoria do esporte fez um boletim de ocorrência logo após a divulgação do vídeo em que o torcedor que estava na arquibancada imita um macaco e aponta para os torcedores adversários. O vídeo foi colocado nas redes sociais e teve, evidentemente, uma grande repercussão. O Náutico divulgou uma nota condenando a atitude do torcedor, citando que se trata de uma atitude isolada. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva. E aconteceu de novo. Mais um homem morreu enquanto se exercitava dentro de uma academia. O homem, de apenas 35 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. Ele praticava um exercício conhecido como crossfit, que mistura levantamento de peso e ginástica aeróbica. Os bombeiros que atenderam a ocorrência disseram que a companheira do rapaz disse que ele não tinha problemas de saúde e também não fazia o uso de anabolizantes ou drogas. O caso aconteceu em Taguatinga, no Distrito Federal. E o ex-presidente Lula e a esposa Marisa Letícia anunciaram que não vão ao depoimento marcado para a próxima quinta-feira no Ministério Público de São Paulo. Eles seriam ouvidos sobre a posse de um apartamento de três andares no Guarujá. Segundo o Instituto Lula, as explicações sobre o imóvel já foram entregues por escrito. A suspeita é de que o triplex tenha sido entregue ao ex-presidente como favorecimento por parte de uma construtora. Lula nega ter relação com a propriedade. E, pela primeira vez, os procuradores da Lava Jato admitiram que o ex-presidente Lula é investigado por suspeita de ter recebido vantagens de empreiteiras ainda durante o mandato como presidente. A citação está num documento enviado ao Supremo Tribunal Federal. Exclusivo. O jornalismo da Record acompanhou os bastidores de uma operação policial em busca de motos de competição ilegais. Veículos que chegam a custar 70 mil reais. A maioria, contrabando. A polícia invadiu um dos redutos dos competidores. Uma pista de motocross. A operação pegou muito motoqueiro de surpresa. Bom, nesse momento, ó, Polícia Rodoviária Federal chegando. Aqui é a pista de prova. São várias viaturas, muitos homens, juntamente com a Polícia Federal e a Receita Federal também. Objetivo, localizar motos irregulares. Estamos em Atibaia, interior de São Paulo. Esta é uma competição de pré-temporada de motocross. Aqui, pilotos de várias regiões do Brasil treinam para os campeonatos regionais e nacional. Um esporte caro, mas que esconde o mercado clandestino, que movimenta muito dinheiro e é cada vez mais comum no Brasil. A peça-chave deste mercado são motos importadas como essas. Máquinas de competição que chegam a custar até 70 mil reais. Para o motocross, ela tem que ter uma suspensão certa, uma preparação de motor certa para poder lançar nesse salto. Então, 90% são motos importadas e 10% motos nacionais. Essas máquinas não podem circular como uma moto comum. Elas também não precisam de placa e nem de registro no Departamento Nacional de Trânsito. O dono precisa ter apenas a nota fiscal e, no caso das importadas, ainda a declaração de importação. Para a Receita Federal, muitos motoqueiros têm aproveitado a fragilidade da lei para entrar no país com motos importadas sem pagar impostos. Através de retenções e apreensões em diversos locais, nós chegamos à conclusão de que esse tipo de mercadoria, por não passar por um incenciamento, que não são nossas motos que circulam na cidade, ela tem um rigor menor. Levanta-se em um estado para controlar isso, é um pouco mais difícil. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal acompanha a movimentação do alto e ajuda a identificar alguns pilotos que tentam fugir. São cercados por policiais. A polícia encontra sete motos escondidas no meio da mata fechada. É preciso seguir uma trilha para chegar ao local. Galhos e folhagens cobrem as motos para evitar que sejam encontradas. Mas a polícia é mais esperta. Nesse caso, não resta dúvidas. A moto não tem nota fiscal e nem o documento que comprove a importação. Normalmente, esse tipo de mercadoria, pelo que a Receita pôde constatar, são trazidos dentro de veículo, na condição de carga, às vezes um veículo de passeio mesmo, ou um caminhão pequeno, e atravessa a fronteira. Se for constatado, normalmente as pessoas até passam lama num tipo de mercadoria nova dessas, só para iludir a fiscalização e adentrar o Brasil. Os policiais montaram uma espécie de quartel-general para conferir toda a documentação. Entre as motos de corrida está esta aqui, ó. Através do número do chassi, os policiais descobriram que ela era uma moto de rua. Foi modificada para competição. E o pior, é uma moto roubada. Foi roubada em São Paulo, no trânsito. Ela é uma moto que tem placa. Tira-se a placa e bota na trilha. Isso é a prova. Mal começamos a fiscalização, já encontramos a primeira. Rogério Mourão é o dono da moto. Você sabia que essa moto era roubada? Não, de forma nenhuma. Eu comprei de um goleco, eu conheci na trilha, né? Rogério foi levado para a delegacia. Ele responderá pelo crime de receptação. Durante a operação, 42 motos com documentação irregular foram apreendidas. Os policiais ainda identificaram outras irregularidades e problemas de segurança. Não há arquibancadas para o público. Muitas pessoas acompanham as provas em pé mesmo, próximo à pista. Este homem está com uma criança pequena no colo. Esses garotos trabalham como bandeirinhas durante as provas. Muitos são menores de idade. O que é da de vocês? O que é da de vocês? O que é da de vocês? Vocês. 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 Eles ficam na pista sem nenhuma segurança. Nenhum deles está vestido corretamente. Vocês. Fora da pista, mais problemas. O filho de Sérgio, de 16 anos, competia quando foi surpreendido pela operação. Está tudo certo com a moto dele. Sérgio ficou assustado com a falta de socorristas. Pelo que a gente vê a ambulância tendo aqui, a gente achou que a segurança para a gente estava bom. Entendeu? A gente não sabia disso. O organizador do evento reconhece que falta segurança ao local. Eu acho que tem coisas que não estavam completamente erradas mesmo. Eu acho certo da polícia a ação que eles estão fazendo. Se todos os eventos sofressem essas ações, talvez melhorassem em todos. Nós temos nossos erros. Mas quanto às motocicletas que estão sendo vistoriadas agora, aí já é responsabilidade de cada piloto. A polícia agiu na pista de corrida e também nas lojas especializadas no comércio de motos de competição. Nossa equipe acompanha a chegada da polícia. Tudo precisa ser feito rapidamente para que ninguém tente fugir. A operação hoje veio direto à cidade de Sumaré e à vizinha Nova Odessa. Duas lojas, duas revendedoras de motos foram verificadas, averiguadas. A polícia apreendeu 25 motos. O advogado do dono da loja explicou por que tantas estavam irregulares. A loja faz a compra e venda de algumas motos usadas. E o que acontece? Pelo cadastro da receita, essas motos não constam ainda como cadastradas no sistema. E é um sistema que o lojista não tem acesso. Em razão disso, algumas notas estão sendo apresentadas, mas lá na receita não consta a importação. Nesta outra loja, a polícia encontrou sete motos irregulares. José Clarencio é o dono da loja. As motos que até agora estão retidas para veriguação, são motos que vieram para fazer manutenção. Não tem como eu exigir de todo cliente para trazer um documento legal dessa moto. As nossas, que no entanto já verificaram, estão todas liberadas, que é as motos que a gente trabalha com o comércio delas. Com uma microcâmera, o nosso produtor foi até uma das lojas e se passou por um comprador. Nesta, o vendedor diz que tem apenas nota fiscal da moto. Ele não cita o documento de importação necessário para comprar a moto. Só nota fiscal. Nota fiscal, tá. A operação contra esse tipo de crime aconteceu também em Belo Horizonte. Desta vez, 80 motos irregulares foram apreendidas, todas com suspeita de terem sido contrabandeadas. Foram tantas motos que o guincho da Polícia Federal precisou fazer seis viagens. Em BH, os policiais usaram conversas em redes sociais para investigar a ação dos contrabandistas. Muita gente dizendo que conhece o esquema, que consegue comprar uma moto mais barata, uma moto... até chegam a dizer mesmo que as motos são irregulares. Ao todo, 155 motos foram apreendidas em Minas Gerais e São Paulo. Um prejuízo de 2 milhões de reais aos cofres públicos. As motos não voltarão aos donos, mesmo que eles paguem o imposto devido. Os donos das motos poderão responder por descaminho, que é a sonegação de imposto de importação de motos novas, ou por contrabando, quando a moto entra sem documentação no país. E podem pegar até 4 anos de prisão. 11 horas mais 36 minutos, hora oficial do Brasil. Hoje em dia está de volta, trazendo mais notícias e informações para você. O México confirmou que 11 grávidas foram infectadas com Zika vírus no país. Ao todo, 121 casos de contaminação foram registrados oficialmente no México. Por enquanto, ainda não foi divulgada a ocorrência de microcefalia associada ao Zika vírus no país. E aqui no Brasil, a Receita Federal recebe a partir de hoje a declaração do imposto de renda. Cerca de 28 milhões e meio de contribuintes deverão enviar o documento à Receita. O prazo para a entrega termina no dia 29 de abril. Quem tem dúvidas pode baixar no computador um serviço chamado de Perguntão, que ajuda a esclarecer como deve ser feita a prestação de contas referente ao ano de 2015. O programa gerador da declaração para ser usado no computador pode ser baixado no site da Receita Federal. E uma senhora de 90 anos que descobriu que está com câncer, decidiu ao invés do tratamento viajar. Veja. No ano passado, pouco depois de descobrir que o marido tinha câncer, Norma também foi diagnosticada com um tumor nos ovários. A doença do marido evoluiu rápido e o companheiro morreu. Foi então que a americana de 90 anos tomou uma decisão inesperada. Ela resolveu viajar ao invés de fazer o tratamento. Norma vendeu a casa e comprou um trailer para realizar o desejo. Ela já está há 180 dias na estrada na companhia do filho, da Nora e do cãozinho da família. Já voou de balão, visitou os parques da Disney na Flórida e se surpreendeu com o Grand Canyon no Colorado. Dá até para acompanhar as aventuras da idosa numa rede social, na página Conduzindo Miss Norma, que já tem 70 mil seguidores. Norma conta que sai todos os dias empurrando a cadeira de rodas e que está muito bem para a idade dela. A Nora diz que a família está surpresa com a repercussão da história e que todos se emocionam lendo as mensagens de carinho e apoio. Parabéns, dona Norma. E um elefante ficou furioso durante um festival na Índia e distribuiu, olha, muita violência e acabou destruindo vários veículos. O animal arrasta pela rua uma das motos estacionadas. O elefante se sente ameaçado e parte para cima das pessoas. Depois o animal joga outra moto contra um tuc-tuc e chega a levantar os dois veículos. Duas pessoas que estão montadas tentam controlar o animal, mas não conseguem. A fúria durou mais de uma hora. Realmente impressionante as imagens. Olha só, a violência tremenda deste elefante. Mas felizmente, no final, tudo terminou bem.